Isca-loba-loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarzer e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E a China desenvolveu, secretamente, submarinos robôs, assassinos e autônomos. São os Terminators chineses. Pois é, meus amigos, agora a China também tem seus drones autônomos. O drone autônomo supostamente derrubou um alvo em 2010. Os militares chineses recentemente desclassificaram, tornaram público um programa de décadas de desenvolvimento de submarinos robóticos e totalmente autônomos que poderiam mirar e atirar em alvo sem intervenção humana. Semelhante àqueles drones que eu citei recentemente aqui de Israel. A revelação de que drones assassinos autônomos já existem é alarmante o suficiente. Mas o mais chocante sobre o programa secreto é sua linha de tempo. Os submarinos robóticos foram construídos na década de 90, relata o South China Morning Post. Os militares chineses também realizaram um teste de campo bem-sucedido em 2010. Isso pode parecer recente, mas é essencialmente uma história antiga quando se trata de progresso em direção a robôs militares autônomos movidos por inteligência artificial. Por enquanto, os drones são aparentemente assassinos solitários. Mas pesquisadores disseram ao South China Morning Post que eles podem ser programados para caçar em bandos. Tipo os drones lá, que eu falei recentemente, que fizeram um enxame de drones para atacar alvos ali selecionados. Um artigo de pesquisa sobre o programa, publicado na semana passada no Journal of Habib and Journeyman University, diz que as necessidades da futura guerra subaquática trazem novas oportunidades de desenvolvimento para plataformas não tripuladas. Não há evidências de que os submarinos robôs tenham sido usados em um cenário de combate real, de acordo com o South China Morning Post. Mas a maneira como eles identificam e atacam as ameaças percebidas torna a tecnologia suscetível a erros. Observa aí o veículo de comunicação chinesa. Em um teste de campo de 2010, o drone imediatamente mudou para o modo de combate quando pegou o sinal de sonar de um alvo falso de submarino. Em seguida, ele circulou para descobrir a localização exata do alvo antes de alvejá-lo com um torpedo. E tudo sem a supervisão, controle ou intervenção, mano. É uma questão realmente assustadora ter máquinas matando aí por conta própria. E a verdadeira questão aqui é por que agora? Se a China começou a desenvolver esses drones assassinos autônomos lá na década de 90 e conduziu esses testes de campo em 2010, por que os militares repentinamente decidiram desclassificar o programa em meados de 2021? A resposta não é imediatamente clara. No entanto, o South China Morning Post aponta para o aumento das tensões entre a China, os Estados Unidos, o Japão e outros países do estreito de Taiwan, onde a China conduziu seu teste de campo em 2010. Há uma chance real de conflito internacional se a China decidir tentar reivindicar Taiwan à força. Então a desclassificação pode ter sido uma coincidência, mas também é possível que fosse uma demonstração de poder militar chinês. Claro, também pode ser que esses relatórios envolvendo uma incrível conquista tecnológica tenham sido exagerados. Mas eu não duvidaria muito disso. E vocês? Dá até para traçar um paralelo envolvendo esses drones que estão sendo avistados mundo afora. Principalmente no mar, né? Falaram que existem aqueles drones subaquáticos. E tá aí, a China estava desenvolvendo secretamente drones assassinos que são autônomos. E sei lá como são os formatos desses drones. Vou até ver se eu consigo achar alguma coisa para colocar na edição desse vídeo. Mas até onde eu vi, não tinha imagens deles no texto desse meio de comunicação chinês. Mas tá aí, ó. Eles estão fazendo um teste com drones subaquáticos autônomos. Será que tem alguma relação com esses drones que estão sendo vistos mundo afora? Não sei, né? Mas é uma boa hipótese. Em um outro lugar onde eu falo de tecnologia e conflitos do estilo Guerra Fria é no meu livro Onde Estaremos em 2200. Porque além de exploração espacial, eu falo um pouco de história aqui. E obviamente que a Guerra Fria influenciou muito no desenvolvimento e no andamento da exploração espacial. Então o livro tá bem bacana. Abordo esses temas. E pra comprar ele tem link aqui embaixo na descrição. E se você gosta das camisetas que eu uso aqui, você pode comprar elas numa aba exclusiva que tá aqui abaixo do vídeo. Onde tem todos os produtos relacionados ao canal. Então pra comprar tá muito mais fácil. É só clicar nessa aba que tá aqui embaixo. E na semana passada eu abordei esse tema sobre drones autônomos que tem permissão para matar. Só que dessa vez lá em Israel. E toda a repercussão negativa que gerou esse ataque autônomo. E para ver o vídeo é só clicar nessa caixa que tá aqui na tela de vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço pra vocês. E até a próxima.